Tuque Tips Fala galera do Tuque Tips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu trouxe esse smartphone aqui da Xiaomi, o Poco F3 Mas antes de começar o vídeo eu vou pedindo pra você deixar aquele like e se inscrever no nosso canal E pra você que ainda não garantiu seu smartphone novo, eu vou deixar o link aí na descrição Pra você também tá aí economizando na hora de fazer a sua compra Assim como você já viu, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que você vai tá otimizando a sua bateria A primeira coisa que você vai fazer é entrar nas suas configurações e procurar por bateria Você clica em bateria e desempenho e vai um pouquinho mais pra baixo Que aqui vão tá os apps e a quantidade de bateria que ele tá utilizando Aí você vai e analisa qual é o app que tá utilizando mais a sua bateria Aí você vai e guarda ele na memória Agora guardei, por exemplo, o meu é o WhatsApp que tá gastando mais da minha bateria Aí você escreve otimizar Aí você clica em otimização de bateria, otimização de bateria E aqui vão tá os seus apps que não são otimizados, que não estão otimizados Você vai e escolhe o app que tá gastando mais sua bateria que você viu aquela hora Então você vai e clica em cima do app E aqui você clica aqui em otimizar É recomendado pra maior duração de bateria E não otimizado, isso pode esgotar a sua bateria mais rapidamente A restrição do uso de bateria em segundo plano não aplicará mais nesse app É bem interessante você fazer isso Mas como é que funciona, como é que isso vai tá funcionando pra mim? Quando você fecha a sua barrinha aqui, você fecha os seus apps que estavam abertos Fechei, fechei tudo Só que você não sabe que quando os seus apps estão em segundo plano Ele vai continuar gastando sua bateria por mais que ele esteja fechado Mas se você vier aqui, clicar no app que tá gastando mais a sua bateria E colocar em otimizar Não vai entrar, não vão estar mais em segundo plano Então ele não vai tá gastando a sua bateria Ele só vai gastar a sua bateria a hora que você estiver mexendo nele Mas atente uma coisa Talvez se ele não estiver em segundo plano, não chegue pra você notificações sobre esse aplicativo Então fica atento nisso Mas se você não se importa que não chegue notificação, tá tudo certo Faz isso que vai economizar muito mais sua bateria Gostou desse vídeo? Se gostou, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo